Eu tava falando pra você que eu vi sua entrevista com o Chorão e você tava no apartamento dele suando pra cacete lá em Santos e tem uma história também que você brigou com o Chorão e depois você fez as pazes com ele. Quem não brigou com o Chorão? É verdade. Até eu brilho. A história com o Chorão foi o seguinte, tem a gente que tem no livro essa aí, cara. A história do Chorão é... Eu mal conheci o Charlie Brown, pra variar, né, meu? Que eu não me interesso em música nacional, assim. Cagando, cara. E passou um clipe do Charlie Brown naquele programa O Gordo Pop Show, que eu ficava sentado, gordão, assim, jogando umas frutas nas bandas que eu não gostava. Aí passou um clipe do Charlie Brown e eu... Essa amostra, não sei o que, umas frutas. E depois num VMB qualquer, ele veio me intimar. Eu te intimar. Porque eu não gostava da banda dele. Por quê, cara? Eu falei, ah, minha brincadeira, não sei o que. Ele é que não sei o que, se eu... Seu gordo, viado. É, e eu, tipo, com uma sopa, assim, eu já... Uma sopa? Uma sopa. Uma sopa. Quem tá tomando uma sopa num VMB? Eu tava com uma sopa fervendo na mão. De cogumelo. Sopa de cebola. Você não jogou nele. Ficou um clima horrível entre a gente. E a partir de então, o nego ficou se falando mal, né, meu? E teve vários encontros. Várias vezes quase saiu uma treta e tal. E uma vez ele quase saiu na mão no Rock Go. E eu sei que os problemas de coluna, eu com bengada, bengalada. Entendeu? E uma vez, o Charlie Brown tinha acabado de receber um prêmio no VMB. E na coxia, no escuro, eu tava indo com a Delicir Gonçalves. Olha só. Nossa. Eu lembro. Genial. No escuro, no escuro, ele me deu uma porrada no escuro, cara. Ele te deu? Deu no escuro, assim, ó. Antes de você entregar o treino. É, no escuro. O lado de uma senhora de idade. É. No escuro, eu falei, pronto, aí vai ter pau hoje, cara. Aí, lá atrás, eu fui na cozinha, cheguei pro garçom, falei assim, moço, você tem uma faca pra me emprestar? Preciso cortar um barbante ali, cara. O cara botou uma peixeira, assim, pra mim, assim, cara. Peguei a peixeira, coloquei assim. Aí, me viram com a faca na mão e ficaram todo mundo assim, ó, o João Gordo está com a faca. Por favor, faça alguma. Sabe esse povo assim? Ela vai com uma peça. O pessoal tem medo. Esse é um dos motivos que a gente não aceita o Pablo Vittar. Eu queria que os caras que estão ouvindo o Pânico agora... Entendesse? Por que nós, mais velhos, assim, a gente viveu... Um homem que pega uma peixeira. A gente viveu um momento, né? Uma peixeira, cara. Um momento legal. A gente fez isso aí, a gente não consegue entender, a gente... A gente não consegue entender a geração. A gente não entende essa geração. Geração de hashtag, brigando com hashtag. Fazendo coreografias. É. Entendeu? Mas, então, aí, depois, vai conversar, vem. Vem a Ana Butter, vem a cúpula da Abril. O João Gordo, pelo amor de Deus, não vai fazer nada, me toma uma peixeira. Me mata o amiguinho. Aí, depois, na festa, a minha aparece o chorão na frente. E fala, gordo, por causa de você, eu joguei toda a minha coleção no rato de porão fora, cara. Aí, pô... Bateu errado essa vez. É. Bateu errado. A partir daí, eu fiquei amigo do cara, entendeu?